Olá, seja bem-vindo ao WinTalks Digital, o episódio de hoje especial. Estamos aqui com a Andrea Manzano, que é diretora da América Latina da Education First, para falar como o mundo sem fronteiras está ligado a essa educação à distância. Seja bem-vinda, Andrea, ao nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada, Tiago, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E para me ajudar no bate-papo, querido Alexandre Barsi, já conhecido de vocês aqui. Ale, seja bem-vindo. Obrigado, Tiagão. Valeu, Andrea. É um prazerzaço estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. Você ter aceito o nosso convite. Vou começar pedindo para você explicar um pouquinho para o pessoal sobre o que é a Education First. Bom, novamente, obrigada, Tiago, Barsi. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, como você falou, eu trabalhei mais de 20 anos no mundo de tecnologia e há quase sete anos eu estou na EF. O que me atraiu a migrar do mundo de tecnologia para o mundo de educação foi não só o motivo em si e da importância da educação no Brasil e na América Latina. somos um país pobre e eu acho que a nossa principal carência ela é na área de educação e eu entendi que era um momento em que eu poderia não só trabalhar para uma empresa mas eu poderia unir com algo que eu pudesse devolver para o país. Há dois anos devolvendo para a nossa região América Latina. Me atraiu na EF pelo fato dela ser a maior empresa privada de educação do mundo. A história da EF foi criada, nasceu há quase 60 anos com o nosso fundador Bertil Holt, sueco, disléxico e que tinha muita dificuldade de aprender inglês e começou com programas de intercâmbio. Então, nascemos a partir de movimentos de intercâmbio, levando jovens da Suécia para estudar em UK. E hoje nós somos 17 braços de negócios, não todos estão no Brasil, como por exemplo a parte de EF Tours, mas nós temos a maior escola de inglês online do mundo, tanto B2C quanto B2B. Nós temos a maior empresa de intercâmbio o que mais movimenta alunos para intercâmbio no mundo, intercâmbio a partir dos 10 anos de idade. Temos treinamentos para altíssimos executivos, altos executivos, numa das nossas escolas, por exemplo, que é a Ashford, que você até mencionou na minha bio, um dos treinamentos que eu fiz lá, onde a gente tem treinamento tanto no nosso currículo como customizados para executivos. Nós temos graduação, pós-graduação, MBA, são mais de 600 escolas físicas no mundo e escritórios em mais de 100 países também no mundo e contamos com a maior quantidade de professores numa organização. São 27 mil professores da EF e nós somos quase 60 mil funcionários. Então, eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa grande empresa com um objetivo tão nobre. E o nosso principal objetivo, que a gente sempre fala, é ajudar as pessoas a gente romper essa barreira do mundo e as barreiras através da educação e, principalmente, através de um outro idioma. Muito bom. André, deixa eu te perguntar um negócio. Produzir aulas, conteúdo à distância, para quem está buscando um curso online, eu tenho certeza que tem uma metodologia. E a gente viu durante essa pandemia muitas empresas que tentaram, da noite para o dia, produzir conteúdo daquilo que ela tinha para o offline. Então, ela tinha, sei lá, sua escola de inglês e simplesmente tentaram digitalizar. Mas não é assim, né? Não é a mesma coisa. Uma coisa é você produzir já pensando no público online, que era o caso de vocês durante muito tempo. Outra coisa é só você adaptar. Vocês sentiram dificuldade quando veio a pandemia ou não? O conteúdo de vocês estava pronto? Foi só questão de engatar mais usuários dentro da plataforma? Para nós foi muito legal, Tiago. Bom, você imagina, a nossa empresa e a nossa escola, que existe há quase 60 anos, na década de 90, com a internet, na hora a gente teve uma sacada de que era importante a gente ampliar essa possibilidade. Então, a gente pegou a nossa escola presencial até então e criou uma plataforma digital. A plataforma é nossa. Criamos vice-presidência acadêmica com metodologias específicas para cursos online à distância. Os nossos cursos, a gente sempre gosta de falar isso, né? Como nós temos 27 mil professores, a escola é online, mas ela é online, é um virtual real time. Então, você tem um professor, você faz parte de uma sala de aula, existe interação real com os alunos. Então, uma aula de inglês na nossa escola, por exemplo, uma aula em grupo, são seis alunos dentro de uma sala de aula em que existe uma interação total entre alunos e professor. Se isso não acontecer, não é considerada uma aula dada. Então, para a gente chegar nesse nível, né, eu imagino que lá nos anos 90, quando a gente começou a fazer isso, a gente deve ter levado um tempinho para aprender e, aos poucos, a gente foi melhorando e adaptando. Eu posso imaginar a dificuldade das escolas que tiveram que fazer isso no ano passado, em março, e que imaginaram que era simplesmente colocar uma câmera na frente do professor, né? Coitado do professor, cara! Imagina você ter que interagir com alguém que você não está vendo, com uma sala que você não sabe se as pessoas estão prestando atenção em você, se o conteúdo que você está falando está sendo bem transmitido. Eu imagino que ainda seja um momento de muita dificuldade para empresas, para as escolas e para os professores, né? E se a gente for levar isso para as nossas escolas públicas aqui no Brasil, um problema ainda maior por acesso à internet, como as nossas crianças estão estudando. Então, para nós, da EF, nós já estávamos prontos. Então, a gente seguiu a vida normal. A mudança que nós tivemos foi que nós migramos 150 mil alunos de cursos presenciais para cursos online. Então, isso a gente fez a partir do começo do ano passado. De encerramento, André, muito obrigado pela participação, Alê, obrigado pela presença mais uma vez. Até a nossa próxima live. Valeu! Obrigado! Tchau, tchau! 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 E aí